Tudo bom, meus amores? Estamos aqui novamente, vamos tentar impulsionar ela. E aí, como é que nós estamos? Nós estamos bem. E aí, e o olá pro pessoal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Melhorou, né? Melhorou? Não, é. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que querida, a cara da doçura, a ternura, a mara maravilha do Rio Grande do Sul. Vamos... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Então gente, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês a imagem do Exu Mirim, tá? Para aí, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, que eu tenho que mostrar essa linda imagem. Então, nós estamos aqui com o nosso Exu Mirim e nós vamos fazer um trabalho com o Exu Mirim, tá? Que é um cara muito poderoso, muito maravilhoso. É um Exu que trabalha demais. Eu tenho muito a agradecer a esse Exu por muitas conquistas que eu tive, que nós tivemos, né? Através da magia de Exu Mirim, tá? Então eu vou ensinar pra vocês como agradar Exu Mirim, como fazer um padê pra Exu Mirim. Muita gente, eu sempre digo isso, vai ensinar comida pra Exu, oferenda pra Exu, catiço, né? As pessoas falam, ah, mas não é assim, não é assado, não sei o quê. Sabe o que vocês fazem? Eu tô ensinando pros meus seguidores maravilhosos e que com certeza vai dar certo. Se dá certo pra mim, pra todos os meus filhos, vai dar certo pra vocês. Eu vou só retornar aqui pro meu lugar, eu vou só retornar aqui pro meu lugar, tá? E já tô voltando. Então, lá vai a história da bunda, né? Que o pessoal se incomoda, aí que eu vou mostrar mais e mais e mais. Vamos embora! O que eu vou precisar, Pericles? Farinha de mandioca, cachaça, coca-cola, sete pirulis. Tá, e pra que eu posso fazer esse agrado pra Exu Mirim? Ai, depende do seu pedido, né? Tá, o que eu posso pedir? Pode pedir prosperidade, pode pedir clareza, pode pedir amor, pode pedir tudo. Eu acho que Exu Mirim trabalha em todas as áreas, né? Exu Mirim trabalha em todas as áreas, tá, gente? Ele pode te ajudar com amor, com prosperidade. Ele pode vencer um rival, vencer um inimigo, driblar aquele inimigo, tirar ele do caminho. Pode trazer pra ti um grande amor, porque Exu Mirim manipula o teu inconsciente, tá? Então, se a gente agrada Exu Mirim, a gente tá agradando o nosso inconsciente. Pra quê? Ah, eu vou agradar Exu Mirim, vou pedir uma prosperidade financeira na minha vida. Ele vai trabalhar aqui dentro pra que eu levante cedo, pra que eu acorde, pra que eu me esforce pra aquilo. Claro que é metá-metá, né? Metade tua fé, metade a energia e por aí a gente consegue resolver os nossos problemas, tá? Ah, e nunca prometa nada pro Exu Mirim sem cumprir, por favor, gente, hein? Então, vocês querem saber como é que é. Gente, a Ariane fez uma promessa que ela ficasse linda, maravilhosa e que todos os homens caíssem aos pés dela. Mentira, gente, a Ariane fez uma promessa pra Exu Mirim, ela não cumpriu, o que que a Exu Mirim fez? Ralou com ela. Literalmente. Vamos lá. Farinha de mandioca. O que mais? Cachaça. Coca-Cola. E sete pirulitos. Não é que tenha que ser Coca, tá? Pode ser Coca ou Pepsi. Tá bom? Aí o que a gente vai fazer, Ariane? A gente vai fazer um pade. E como é que a gente faz um pade, Ariane? Assim, ó, gente. Pra vocês. Assim, ó, gente. Assim, ó, gente. A gente vai macerando com as mãos, tá? E vai macerando, 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 até ficar uma pasta homogênea. Tá, e aí, Ariane? Botei a cachaça na farinha de mandioca, e agora? Agora vai macerando. Tá, e agora? Depois bota com a Coca-Cola. E aí? E macera de novo. E macera de novo. A gente faz um composto de farinha de mandioca, cachaça e Coca ou Pepsi, tá? Se a Coca-Cola me patrocinar, vai ser só Coca, tá? Se a Coca-Cola... Aqui é uma latinha de Coca que tem na minha mão, tá? É que na... A minha cabeça é muito fértil. E quando eu fiz assim, eu imaginei que eu estava com uma Coca-Cola aqui pra você. E aí? Mata a sua sede. Só mata a sua sede depois que já estiver aqui. Depois que já estiver ali, não tô... Ah, isso é importante, gente. Se você tá fazendo comida pra Exumirim, não fica bicando com a Coca-Cola do cara. É dele a Coca, cara. É dele. Eu tô fazendo aqui, mas eu já servi ele ali, tá? Então, Ariane, deixa de ser sem vergonha e me ajuda a abrir esses pirulitos, que eu tenho dois metros de unha e fica meio complicado, amiga. Vamos lá. Eu misturei já a minha farinha de mandioca, a minha Coca ou Pepsi, entendeu? Coca. E aí, vou pôr os meus pirulitos, tá? Tem gente que bota bombom, tem gente que bota pirulito, tem gente que bota teta de nega. Aí não pode nem falar isso, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um doce. Fala aí, Jorge. É negrinho? Não, não é nem o negrinho. É a teta de nega mesmo que chama aqui. Eu não sei como é que chama em outros estados. Tem a teta de nega? Vai aparecer na tela. É, vai aparecer na tela. Vai aparecer na tela. Mas a teta de nega que eu tô falando é um doce que tem aqui. Nossa, tem o peito aqui. É um doce que tem aqui, que ele é bicudinho, parece uma teta, não sei como é que é. Um peito, um seio. E chamam o doce aqui de teta de nega. É a mesma coisa da nega maluca, né? Aquela torta de chocolate que se faz. Pelo amor de Deus. Tá? Todo mundo entendeu. E agora, a gente vai fazer aquele famoso, aquela famosa misturinha, tá? Você pega um copo e coloca esse refrigerante preto, que a gente não está recebendo patrocínio. E essa cachaça, que a gente não está recebendo patrocínio. Mistura, tá? E bota um copinho do lado. Mostra teu rostinho sensual. Seduz esse pessoal. Seduz essa gente, Ariane. Seduz. Olha aí, ó. Viu por que não dá pra meter nada pra ele? Isso aí. Um padê maravilhoso pra Exumirim. Ali dentro, a gente bota os pedidos. A gente pede tudo o que a gente precisa. A gente agrada ele. A gente cuida dele. A gente ama ele. Exumirim é um eixo maravilhoso de trabalhar. A gente cultua Exumirim encantado aqui. A gente cultua Exumirim numa linha de mirins, tá? A gente não cultua... Aliás, a gente cultua também na Kimbanda. Mas a gente tem uma outra linha de Exumirim encantado. Tá bom? Eu só vou aqui arrumar, que ficou um pouquinho torto. Aqui a imagem dele, tá? Eu vou só arrumar aqui um pouquinho. Pronto. Quando ele arruma lá, pessoal, nunca esqueçam, ó. A vela tá acesa aqui. Sempre acesa. Tá bom, meus amores. Fora as brincadeiras, que a gente tem que rir, porque o mundo tá muito pesado. Ariane tá pesado. Jorge tá pesado. Eu tô pesado. Então a gente precisa descontrair, né? Sim, Pedro. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, meus amores. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí